Galerinha, beleza? Chegamos aqui no hotel Esse aqui é o hotel que eu vou ficar Um hotel do século 16 Muito top Passar hoje aqui, passar amanhã Na hora que der vontade a gente vai pra casa E aqui é A rua Olha pra vocês verem aqui como É top aqui Muito bonito o hotel do século 16 Um hotel bem Bem caprichado Vamos fazer o check-in E vamos jantar Tem uma cerejeira lá Emendando os vídeos aí galera, tá tudo picado O tempo tá fechado aí Olha que bonito aqui Top das galáxias Tomara que o meu quarto seja virado pra cá pra montanha Se pegar bem virado pra cá vai ser bem bacana Olha só, cheio de neve lá em cima Aqui tem outro hotel Aqui também Santiotel aqui Olha só que bacana Vamos fazer o check-in ali E daqui a pouquinho Vamos jantar Né, olha só Vamos curtir os vídeos aí Valeu galera Beleza galera Bom dia, bom dia, bom dia Estamos se despedindo aqui do hotelzinho E vamos subir as montanhas novamente Dá um tchau pra vocês E aguarda aí que vai vir mais coisa aí pela frente Tá bom Ó, estamos aqui em cima do hotel As montanhas tá lá Uma das montanhas Tá um pouco sol Mas dá de ver Aqui é a rua Frente do hotel Vocês estão vendo aqui ó E agora vamos seguir Um outro lugar das montanhas Que é o quarto Tá deixando uma bagunça aqui ó Tudo bagunçado E essa era a vista que a gente tinha aqui Do quarto do hotel Com as montanhas lá Top das galáxias né Beleza Valeu Dá um joinha no vídeo aí Se inscreve no canal Pra conhecer toda essa Suíça aí Que nós vamos conhecer tudo Viu Valeu Olha aí galera Aqui é o café da manhã Do hotel Aqui é o top Tudo caseiro Tudo aqui Muito legal Vamos ao café da soia Vamos ao café da soia